Oi babies! Fernanda, prazer. Eu sou o Herbert e esse é o canal das Bi. E a gente tá aqui pra fazer mais um guia básico diretamente do Inova Brab Tab. Pra você que chegou aqui agora, esse é um vídeo que traz basicamente informações sobre qualquer tema. Já tem alguns meses que aqui no canal das Bi a gente mudou a sigla usada em todos os vídeos. De LGBT pra LGBTI. Mas por que isso? Porque a gente precisa da visibilidade e espaço pras pessoas intersexo. Agora, antes de explicar o que é ser intersexo, a gente precisa revisar umas coisinhas. Sexualidade tem a ver com quem a gente se relaciona e se envolve afetivo sexualmente. Transexualidade tem a ver com quem a gente se identifica, com a nossa identidade. E intersexualidade tem a ver com o sexo biológico, ou seja, com os componentes biológicos. Agora, vamos tentar explicar na prática? Vamos. O que é o padrão de um corpo dito masculino? Genital tem o pênis, gonodal tem os testículos, sistema reprodutivo tem os testículos também, e geneticamente os cromossomos são XY. Agora, o que é dito padrão de um corpo feminino? A genital é a vagina, você tem o gonodal, que são os ovários, o sistema reprodutivo, que são os ovários e o útero, e geneticamente cromossomos XX. Mas o que é o padrão de um corpo? A gente vive numa sociedade que padroniza os corpos de maneira binária, ou masculino ou feminino, mas não existe padrão. Sabe por quê? Por quê? Porque durante muito tempo a gente ignorou a existência dos corpos intersexo, que são tão possíveis quanto os corpos masculinos ou femininos. Resumindo, quando a gente fala em sexo biológico, existe o masculino, o feminino, e variações conhecidas como estados intersexuais. Vamos então explicar o que é uma pessoa intersexo? São pessoas que possuem variações características na anatomia sexual ou reprodutiva. Que podem ser genital, interno ou externo, reprodutiva, hormonal, cromossômica, que é conhecida como genótipo, como por exemplo XX, XXY, XYY. Os corpos intersexuais têm ambos componentes biológicos que geram as noções de masculino e feminino. Como o ser humano é diverso, né? São muitas possibilidades. Ou seja, não existe só um tipo de pessoa intersexo, porque existem muitos estados intersexuais. Exatamente. Aqui no canal das Bi, de forma muito simplista, a gente já citou que todas as pessoas hermafroditas, como eram conhecidas, hoje são chamadas de pessoa intersexo. O fato é que existem muitos estados intersexuais, e dentro deles existe sim aquele conhecido como hermafroditismo. Mas não é o único. Caso você ainda não tenha entendido, esse termo não deve ser usado. Quando a gente fala sobre as pessoas intersexo, apenas uma minoria tem a genital ambígua. A maioria tem genital ou masculina ou feminina. Mas o que buscam as pessoas intersexo? O movimento intersexual luta, entre outras coisas, pela autodesignação de gênero. Mas por quê? Porque ao nascimento criou-se o hábito de decidir no ato o sexo de identificação, que é o que a sociedade insiste em identificar quando acontece o nascimento de um bebê. Ou seja, quando o bebê recém-nascido é intersexo, a equipe médica decide entre manter a genitália ou de um ou de outro, a partir de uma análise com base nas demais características biológicas apresentadas em cada indivíduo. A grande problemática disso é que nem sempre, ou quase sempre, não se respeita a variante identidade, que contribui para a conformidade daquele indivíduo com seu corpo ao longo da vida. Agora, muito importante, as pessoas intersexo não nasceram com defeito e não são aberrações. Elas são apenas seres humanos e carregam, assim como nós, todas as variações características possíveis. Agora, se você já entendeu tudo até aqui, a gente tem um bom caminho no andado. Mas tem um detalhe que a gente ainda precisa colocar. Será que toda pessoa intersexo é cis? Não. Existem pessoas intersexo cis e trans. Mas por quê? Vou explicar. Todo ser humano tem a possibilidade de repensar o seu gênero imposto ao nascimento, caso ele não esteja em conformidade com aquilo que você sente. Com as pessoas intersexo, isso não pode ser diferente. Como a gente acabou de dizer, o protocolo médico decide a partir das questões biológicas e exclui a variante identidade. Ou seja, se a identidade de uma pessoa intersexo dá médico à decisão imposta pelos médicos ao nascimento, seja ela masculina, feminina ou ambígua, ela é cis. Agora, se a identidade de uma pessoa intersexo não dá médico à decisão imposta pelos médicos ao nascimento, ela pode precisar de uma transição e por isso ela é trans. Como a gente já disse aqui, as variações são as mais diversas possíveis. Tem gente que precisa de tratamento hormonal, mas tem gente que não. E esse tratamento pode ser feito em conformidade com o seu genital ou não. Tudo vai depender de cada indivíduo. Ah, e a gente sempre falou em homo, lesbo ou transfobia, né? Não podemos esquecer que existe interfobia. Pessoas interfóbicas não aceitam que existem pessoas biologicamente neutras. E pra fechar essa discussão básica, caso você não lembre que este é o guia básico, a gente decidiu trazer duas colocações de pessoas que são intersexo. Shai Bittencourt, que é conselheiro de saúde, diz o seguinte Não tratar os nossos corpos apenas como uma visão médica, mas também com a visão da subjetividade do ser humano. Mudar o foco do problema de saúde para a questão pessoal subjetiva de cada indivíduo. Já a Dione Freitas, que é terapeuta ocupacional e youtuber, diz o seguinte sobre como apoiar pessoas intersexo. Lutando pela liberdade das pessoas, tomando consciência que a natureza e a humanidade são diversas, apoiando o fim de intervenções médicas desnecessárias e sem consentimento em crianças intersexo. E a gente precisa agradecer muito a Dione, porque ajudou muito na formulação desse roteiro. Exatamente! A gente, depois que o roteiro estava pronto, mandou pra ela dar uma olhada, ver se ela achava que estava tudo bem, a forma como a gente estava colocando as coisas, porque a gente também nunca foi ensinado sobre isso. Sim, deixando muito claro que nem eu, nem o Ebert somos pessoas intersexo. Então a gente estudou bastante para poder produzir esse roteiro, mas caso você tenha informações novas, caso você discorde da gente, coloca aqui nos comentários, porque isso é um papo, entendeu? É um diálogo para a gente ficar aqui conversando e debatendo, porque as coisas a gente vai descobrindo, entendeu? Exato! E começa a seguir a Dione no YouTube, porque ela tem um canal de YouTube cheio de vídeos muito relevantes, que você tem que assistir para saber mais sobre. Exatamente! Um beijo, babies! Beijo!